Quando o casamento não está bem, parece que tudo à nossa volta corre mal, não é? Afeta a nossa capacidade para trabalhar, a nossa visão do mundo e até o nosso estado mental, físico e psicológico. Tinha brigas no casamento, brigas em casa, tudo estava mal. Eu havia sempre tudo ao contrário lá em casa, tudo. Até porque conseguia fazer, aliás, via o meu filho mais velho, tinha dois anos, eu todas as vezes quase nem conseguia estar ao meu lado, eu repudiava. Também tinha quistos nos ovários, tinha dores, o médico não me devia dar solução. Vim para a igreja, consegui, consegui não, uma senhora, foi mesmo por Deus, uma senhora estava no meu caminho e trouxe-me à igreja. Hoje estamos bem, hoje somos amigos, somos companheiros, somos marido e mulher, somos tudo, hoje somos tudo e para os nossos filhos também. O equilíbrio que temos no casamento, tudo isso nos ajudou em tudo. Isto é ficção, diz você. Não é? Chama-se fé. Uma fé que é aprendida, trabalhada e estimulada todos os domingos na concentração de fé e milagres. Uma fé que faz o impossível acontecer e Susana é uma das milhares de provas em Portugal. Aliar a fé às atitudes diárias muda tudo. Aprenda como já no próximo domingo às nove e meia, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa.